A 24 de fevereiro A 24 de fevereiro o presidente russo ordenava um ataque em larga escala à Ucrânia, afirmando que desmilitarizar e desnazificar o país vizinho era a única forma de a Rússia se defender. A Operação Militar Especial, como lhe chamou Vladimir Putin, acabou por se tornar o maior destacamento militar russo desde a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia respondeu ao ataque no norte, sul e leste do país com lei marcial e a mobilização geral do povo ucraniano e do mundo. O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia. Os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e aplicaram, pela primeira vez, duras sanções a uma economia tão grande como a da Rússia, que está, por isso mesmo, cada vez mais isolada. A retirada do sistema internacional de transações SWIFT, a imposição de limites às exportações de certas matérias-primas e ao congelamento de ativos financeiros de oligarcas ligados ao regime russo, aliaram-se diversas marcas multinacionais que suspenderam as suas operações na Rússia, além de boicotes culturais e desportivos. Os países europeus fizeram também movimentos históricos de política externa e de defesa, enquanto as tensões nucleares atingem o seu nível mais alto desde a Guerra Fria. Enquanto isso, à medida que a Rússia bombardeia várias das principais cidades ucranianas, uma crise humanitária desenrola-se. Os dados mais recentes da ONU dão conta de cerca de mil mortos e mais de 1.500 feridos entre a população civil, incluindo perto de 200 crianças. A ofensiva militar provocou a fuga de mais de 10 milhões de ucranianos, sendo que 3,48 milhões para os países vizinhos, como a Polónia ou a Roménia. Portugal já aceitou cerca de 20 mil pedidos de proteção temporária e a comunidade ucraniana passou a ser a segunda maior residente no país. Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia. Um mês depois do início da invasão russa, o destino da Ucrânia continua preso por um fio de esperança e resiliência comandado por Volodymyr Zelensky. O ator, que primeiro apareceu como presidente da Ucrânia numa série de comédia e só em 2019 assumiu o cargo na realidade, recusa abandonar Kiev ou render-se e a sua liderança tem sido a inspiração para a coragem que o povo ucraniano tem demonstrado. A verdade é que Putin e talvez o mundo pensassem que a Ucrânia caía em três dias, mas já lá vão 30. O Kremlin considerou que as negociações em curso com Kiev são lentas e pouco substanciais, apesar de Zelensky ter dito que está pronto para submeter eventuais compromissos a um referendo. Nas negociações, a Ucrânia tem exigido um cessar-fogo, a retirada das forças russas do país e a designação de países que garantam a sua segurança e intervenham em caso de ataque russo. Moscovo, por sua vez, exige que o país vizinho adote um estatuto de neutralidade, além de recusar uma eventual adesão do Estado à Organização de Defesa Militar da Europa-NATO. O Kremlin, 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 o